Esta semana, durante três dias, equipes de segurança pública do governo federal e dos nove estados da região nordeste uniram esforços para combater o crime organizado. Foi a primeira vez, depois da Copa do Mundo, que os centros integrados de comando e controle foram utilizados para uma operação conjunta. A operação começou a ser articulada há cerca de um mês. Foram três dias de trabalho conjunto entre mais de nove mil agentes das polícias militar, civil, federal e rodoviária, além do Corpo de Bombeiros, a Força Nacional e o Exército. Nesta sexta-feira, o ministro da Justiça conversou com os secretários de segurança dos nove estados da região nordeste para fazer um balanço da Operação Brasil Integrado. O resultado foi de quase mil barreiras policiais, 112 mandados de prisão e 105 mandados de busca e apreensão. Mais de 200 quilos de drogas, a maior parte delas maconha, seguida por cocaína, crack e substâncias sintéticas, foram apreendidas. Também foram retidas armas de fogo, cerca de 1.400 munições, mais de 5 mil quilos de explosivos e 166 veículos. 374 pessoas foram presas, um avião clonado foi apreendido e três quadrilhas de roubos a banco foram desarticuladas. Cada estado tem uma unidade comandada pelo secretário, que participa a Polícia Federal, a rodoviária federal das operações. A isso se somam as oficinas, nós criamos oficinas de trabalho permanentes que discutem normatização, que discutem planificação de ações, há uma série de oficinas. Então nós criamos essa estrutura, no modelo da Copa do Mundo, uma estrutura permanente para desenvolver essas operações do Nordeste. Acho que esse modelo dará certo e na medida em que ele der certo, ele será levado para outras regiões do país, até o momento em que nós possamos ter essa estrutura nacional. Foi a primeira vez, depois da Copa do Mundo, que os centros integrados de comando e controle de Recife, Fortaleza, Salvador e Natal foram utilizados numa operação conjunta. Nesses centros, as forças de inteligência e manobra ficam no mesmo espaço e os sistemas de informação de cada uma delas são compartilhados. Um telão exibe imagens capturadas de câmeras das cidades, vídeos e mapas das operações. A grande novidade desses centros é exatamente essa possibilidade da integração plena. Não só a integração da presença física dos agentes das diversas instituições, mas de todos os dados, todas as informações, tudo aquilo que é útil para um planejamento operacional, para o desenvolvimento de uma operação, convergirem para o mesmo ambiente, com muita tecnologia, com muitas soluções, que são aquelas ferramentas indispensáveis para uma decisão adequada. Em relação ao mesmo período do ano passado, o número de homicídios reduziu em 25% e a quantidade de carros roubados em 32%.